A Asus lançou no Brasil a nova linha ROG Phone 5, e a gente já recebeu aqui o smartphone mais monstro dessa linha, o ROG Phone 5S Pro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer o unboxing e hands-on do aparelho pra vocês. O ROG Phone 5S Pro vem nessa caixa estilizada, aqui a gente tem a marca da Republic of Gamers, a gente tem o nome do ROG Phone 5S Pro aqui, e em cima já indica inclusive qual que é o processador que equipa esse aparelho, que é o Snapdragon 888 Plus, o mais potente e disponível até então pra smartphones. Vamos abrir a caixa aqui? Adentro, essa parte animada aqui já lembra a caixa do ROG Phone 5, que eu já fiz o hands-on pra vocês aqui no canal. Depois que eu ligar o aparelho eu vou mostrar pra que serve essa animação aqui, ela não tá só pra enfeite não, tá? Tem umas animações bem legais que ela executa. Abrindo um lado aqui, já temos de cara aqui ó, o Aero Active Cooler 5, o ROG Phone 5S Pro, é o único aparelho da linha que traz já na caixa o Aero Active Cooler 5. Esse acessório aqui tá muito legal e vem com dois botões, novidade da linha ROG Phone 5. Esses dois botões aqui servem pra você configurar no Armory Crate, no Game Genie na real, pra jogar com o ROG Phone. Ele serve como dois controles pra você, são opções a mais de controle que você tem com esse cooler. Dentro da caixa a gente tem também o carregador. Carregador, um ponto importante desse carregador aqui é que ele, além de ter carregamento rápido, né, como toda linha ROG Phone, esse carregador aqui que vem na caixa do ROG Phone 5S Pro é de 65 watts. Então o carregamento acontece muito mais rápido. Além do carregador, tem aqui também o cabo, o USB-C nas duas pontas. E na outra lateral aqui a gente tem ele, o ROG Phone 5S Pro. É a primeira vez que eu tô vendo o aparelho, eu só tinha visto até então imagens, porque o design dele, ele difere em relação ao ROG Phone 5 e ROG Phone 5S. Depois que eu ligar o aparelho, eu vou mostrar pra vocês exatamente no que difere, mas já vou antecipar. Aqui a gente tem o ROG Vision, que é uma telinha que exibe algumas animações conforme você executa atividades no aparelho. E tem também aqui do lado o Rear Touch, que na verdade são dois botões sensíveis ao toque que você pode usar como controles de jogo também. Então, além dos Air Triggers, você tem também os Rear Touch e também tem os botões do Aero Active Cooler 5. Eu vou dar uma repassada agora pelo design do aparelho. Com o aparelho desligado, mesmo só pra mostrar pra vocês por fora o que ele traz. Numa das laterais do aparelho estão os botões de volume e desligar e também os Air Triggers. Na outra lateral tem uma entrada USB-C, aliás, e também o conector pra acessórios, pra você conectar enquanto você joga. Além do slot pra cartão SIM do aparelho. Na parte de baixo está outra entrada pra carregador USB-C e a ASUS trouxe de volta na linha ROG Phone, como vocês puderam ver, na linha ROG Phone 5, aliás, o conector pra fone de ouvido. E esse conector tem um chipzinho dedicado pra melhorar a experiência de áudio. O ROG Phone 5S Pro traz três câmeras. Tem uma principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular e uma câmera macro. Já aqui na parte da frente, a câmera frontal é de 24 megapixels. Agora que o ROG Phone 5 Pro já está ligado, eu vou mostrar pra vocês mais sobre o design dele. Ele traz um design que difere do ROG Phone 5 e ROG Phone 5S, como eu já falei pra vocês. Aqui na parte de traseira, ele traz o ROG Vision, que é uma telinha que exibe animações de acordo com o que você executa no aparelho. Essas animações podem ser configuradas aqui no Armoury Crate. Você acessa o Armoury Crate aqui do ROG Phone. Vem aqui em console e aqui embaixo eu tenho ROG Vision. E é aqui que você consegue alterar a animação. Tem aqui a animação de tela ativada, tem a animação de carregando, tem a animação pra jogos, tem a animação recebendo chamada. Todas elas estão ativadas, como vocês podem ver aqui em cima. E conforme essas ações forem executadas, a ROG Vision vai exibir essas animações aqui na parte traseira. Se eu mostrar, por exemplo, aqui de jogos, ele mostra aqui a animação de jogos. Aqui também tem a opção de você ajustar o brilho do ROG Vision. Outra novidade em relação aos demais aparelhos da linha é a tecnologia Rear Touch, como eu já falei no início desse vídeo, que são esses dois botões sensíveis ao toque pra você usar como controles ao jogar. Então, além dos Air Triggers, o 5S Pro também traz mais essas opções de controle. A tela do ROG Phone 5S Pro é de 6,78 polegadas, AMOLED e tem resolução Full HD+. Mantendo a tradição da linha ROG Phone, essa tela tem taxa de atualização de 144 Hz e traz outras tecnologias que fazem muita diferença ao jogar, como o tempo de resposta ao toque de apenas 24 milissegundos e a precisão de cores delta e menor que 1. A tela do aparelho vem com Gorilla Glass Victus, que é a mais recente tecnologia de proteção contra quedas e batidas. O novo ROG Phone 5S Pro vem equipado com o processador mais potente disponível no momento, que é o Qualcomm Snapdragon 888 Plus, mas não para por aí. Ele vem também com 18 GB de memória RAM. É muita memória RAM. E o armazenamento do ROG Phone 5S Pro não fica pra trás. Ele tem sabe quanto? 512 GB de armazenamento. Cabe muito aplicativo, muitos jogos e muitas imagens. A bateria do ROG Phone 5S Pro, assim como dos demais aparelhos da linha, inclusive, é de 6.000 mAh. Essa bateria, inclusive, tem uma característica bem legal. Eu já falei nos outros vídeos, mas vou repetir porque vale a pena. Ela foi dividida em duas células de 3.000 mAh a cada. Isso permitiu posicionar o processador exatamente no meio do aparelho para facilitar o seu resfriamento, tanto pelo sistema de câmera de vapor 3D do aparelho, quanto ao conectar o novo Aeroactive Cooler 5. O acessório fica exatamente em cima do processador e reduz em até 10 graus a temperatura dele e em até 15 graus a temperatura da superfície. E uma novidade do Aeroactive Cooler em relação às gerações passadas é a existência desses dois botões nas laterais, como eu comentei pra vocês. O ROG Phone 5S Pro, assim como os demais aparelhos da linha, também traz algumas novidades de software bem legais para ajudar na jogatina. Uma é a possibilidade de inverter as cores em determinados jogos para visualizar melhor os inimigos. Outra é chamada de audioáptico ou tátil, baseado em efeitos sonoros. Nessa tecnologia você seleciona determinada opção do jogo que vai te entregar essa resposta e aí o aparelho vibra sempre que ela for ativada. E outra é a possibilidade de colocar na tela botões de acesso rápido para algum recurso, como captura de tela ou até mesmo esse modo de inversão de cores que eu falei pra vocês. E eu falei que eu tinha mais coisas pra mostrar sobre a caixa do ROG Phone 5S Pro, né? Essas animações que estão aqui não estão por acaso. Elas têm um detalhe bem legal. Quando você acessa aqui o Armory Crate no seu ROG Phone, aqui embaixo, em Console, tem a opção de Missão de AR Selfie. Se você tocar aqui em Ear, você vai ver como é legal. Você seleciona primeiro o tipo de caixa que você tem, que é essa aqui, a nossa, no caso. E aqui a câmera vai fazer leitura desses desenhos e mostrar uma animação. Aí aqui, ó, quando você aponta a câmera pra essas artes, ele vai animando cada uma dessas partes. Olha só que legal. E te mostrando uma historinha. E ele indica que é pra passar pro próximo, pra próxima arte. Olha que da hora. Aqui você já pode ver, inclusive, como que funciona toda essa tecnologia de realidade aumentada que é. Tá funcionando muito legal aqui no ROG Phone 5S Pro. E aí ele tem um joguinho pra você jogar e testar os recursos do ROG Phone 5S Pro. Esse recurso tá disponível também nos outros aparelhos, mas a caixa é diferente e você vai poder fazer daí essa leitura também. Dentro da caixa do ROG Phone 5S Pro ainda tem mais. Aqui, a ASUS, além de trazer o carregador de 65 watts, de trazer o Aero Active Cooler, traz também um case pro aparelho aqui dentro, ó. Pra ajudar a proteger o seu ROG Phone. É um case bem legal da ROG. Além de trazer também adesivos pra você colar onde você quiser. São adesivos bem legais, inclusive, com esse efeito metálico, ó. E é isso. É isso que vem na caixa do ROG Phone 5S Pro. O ROG Phone 5S Pro vai estar disponível pra compra na primeira quinzena de novembro, por a partir de R$ 11.699. Além do ROG Phone 5S Pro, a ASUS também trouxe para o Brasil o ROG Phone 5S e ROG Phone 5. Aqui no card tem um vídeo falando sobre o lançamento. Confere ali. Nós também já publicamos aqui no canal o nosso teste fanático do ROG Phone 5S. O link também está aqui no card e eu vou deixar também na descrição do vídeo todos os links que vocês precisam. Já aproveite e se inscreva no nosso canal pra ver outros vídeos sobre a linha de smartphones mais poderosa do mundo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho